E aí, você está namorando? Será que é difícil ter um relacionamento com propósito? Tudo isso a gente vai saber no Conexão Jovem de hoje. Olha, namoro, é aquele tema especial. Todo mundo gosta de falar sobre o amor e no programa de hoje a gente fala realmente de um namoro de verdade. O que é isso? Fiquei com a gente que a gente começa já já o Conexão Jovem. Começamos já mais um Conexão Jovem. Você está aqui conectado com a gente pela sua TV Novo Tempo ou quem sabe está assistindo lá no nosso canal do YouTube. Aparece já agora na sua tela. Se você quiser também compartilhar com algum amigo, hoje o tema, tema importante, a gente vai falar sobre o amor e mais especificamente sobre namoro. E aí, Alessandro, gosta do tema? O tema é muito importante, principalmente para você que está assistindo agora, porque se você está sozinho, está procurando alguém, nós somos a solução hoje, né? No Conexão Jovem. Se você já tem alguém, que tal conhecer um tipo de namoro, dessa vez com propósito, não é verdade? Janina, nós temos um convidado muito especial, mas antes eu queria convidar o pessoal para interagir com a gente, porque afinal de contas a gente quer saber o que o pessoal pensa a respeito de relacionamento. Isso mesmo. Então, vamos ver um pouquinho aí também o que vocês pensam sobre um namoro com propósito. Ah, eu quero um namorado. Vai dizer que nunca ouviu uma amiga sua dizer isso? Certeza que sim. Parece que não tem escapatória, né? Uma hora ou outra, todos nós queremos alguém para compartilhar a vida. E sabe de uma? Não tem nada de errado nisso. Inclusive, é propósito de Deus que sejamos felizes ao lado de alguém. Porém, não é essa felicidade irreal que vemos em filmes e seriados, onde um príncipe ou princesa encantada vem em um cavalo branco para resolver todos os nossos problemas e deixar nossa vida perfeita. Namoro não é um conto de fadas, mas sim aquela busca diária de duas pessoas para se conhecerem e decidirem ou não pelo casamento. E não é fácil não, viu? Podem existir brigas, tentações, choro, mas calma, não desanima não. Se você tiver um namoro com propósito e baseado nos planos de Deus, tudo vai dar certo. Vai por mim. E pensando em te dar uma mãozinha ou ajudar aquele seu amigo que acha que não tem tampa para sua panela porque se sente uma frigideira, o Conexão de hoje é para você. Vem com a gente aprender a ter um relacionamento saudável e aprovado pelo céu. Pois é, somos bombardeados com vários tipos ou conceitos, quem sabe, de amor. Mas quando falamos de um namoro com propósito, de construir esse relacionamento real, esse amor verdadeiro que vai virar um casamento, uma família e vai viver pela eternidade, um amor de verdade, a gente tem que sim conhecer um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre esse tema. E hoje temos aqui conosco o Júnior. Ele tem um movimento cristão muito forte lá nas redes sociais. Um namoro com propósito, aproveitando, se vocês quiserem seguir lá, ele nas redes sociais, no Insta, tá? Arroba namorocomproposto aí. Tem dicas, né, Júnior? Tem várias coisas aí bem legais, né? Tudo bem? Tudo bem, Janina. É um prazer estar aqui com vocês. Alessandra, é um prazer. Tem sim, tem várias dicas. Todos os dias nós postamos dicas, versículos bíblicos, frases, textos, vídeos para poder abençoar a galera, né? Conta um pouquinho pra gente como começou esse seu ministério aí com um namoro, né? Focado no namoro e tantos jovens que esse assunto de namoro tá o mais importante na mente, né? É sim, a galera anda até um pouco ansiosa, né, por essa questão da vida. Bom, o namoro com propósito, ele surge a partir do meu testemunho com a minha esposa, né? Eu estava meio perdido no mundo, na minha adolescência. Quando eu me converto, volto pra casa do Senhor, eu encontro uma moça que disse pra mim que orava por mim há dois anos. E eu nunca tinha visto ela na vida. Ela passava por uma praça onde eu ficava e ela me viu e Deus mandou ela orar por mim. E aí, de repente, eu chego, ela compartilha isso comigo. Olha, eu oro por você há dois anos. Aquilo despertou algo no meu coração, né? E eu me interessei por ela, pedi ela em namoro e ela me apresentou uma nova proposta de namoro. Diferente de tudo que eu tinha visto até então, né? Um relacionamento de oração, de amizade, antes da intimidade física. Bom, e aí a gente desenvolveu esse relacionamento e mais tarde nós decidimos compartilhar um pouco disso com os jovens da nossa igreja. Nós identificamos uma necessidade do jovem aprender sobre essa área tão importante da vida. Compartilhamos, alguém gravou, colocou nas redes sociais e aí a gente começou a alcançar muitas pessoas, né? Que legal. O que a gente queria entender, assim, é porque hoje o conceito que o mundo tem de relacionamento é um conceito muitas vezes baseado em filmes, baseado em séries. As próprias redes sociais acabam trazendo um viés, assim, pra gente de que relacionamento é algo fácil e que é descartável. Qual que é a ideia que você tem com esse projeto que vocês têm que é o namoro com propósito? Sim, realmente existe aí uma certa mistificação do tema, né? As pessoas, elas pensam que vai ser sempre legal. E eu falo que não, o namoro não é como você dar uma volta numa tarde de sol. O relacionamento não é como você pegar alguém pra dar uma volta numa tarde de sol. Tem momentos difíceis, tem momentos de tempestade, momentos de tempo nublado. E uma pessoa só deve começar um relacionamento quando ela estiver tão preparada pros dias difíceis, como ela está animada pros dias de sol, né? Pros passeios, pra vida a dois. Então, nós precisamos conscientizar o jovem de que namoro não é só ter um relacionamento legal. Envolve responsabilidade. Envolve uma decisão que pode transformar a vida da pessoa a longo prazo, lá no futuro. Eu falava com você antes de começar o programa sobre nenhum namoro, nenhum casamento começou assim, quer casar comigo? Não, começou de um beijo. Começou de um namoro, noivado. Então, é uma decisão muito importante que o jovem deve tomar e ele não pode tomar essa decisão baseado nos conceitos que a televisão tem apresentado, né? Ela deve tomar essa decisão sabendo da importância dessa decisão e de como isso vai afetar o futuro dele lá na frente. Mas alguém pode falar, Júnior, que pensar assim num namoro com propósito, um namoro que tenha isso, isso, isso ou aquilo, pode ser um pouquinho muito racional. Como você definiria esse amor? Tem emoção? Tem ração? É os dois? É uma mistura dos dois? Ou é só ração mesmo? Não, é essa pessoa porque ela tem meu perfil e depois eu amo. Como funciona aí? Porque a gente às vezes está enganado enquanto a ordem, né? Desse processo de você se apaixonar por alguém, você construir uma vida a dois. É interessante. A gente percebe uma evolução em tantas áreas da vida humana, né? Mas na questão do amor, a gente ainda está preso muito a questões da filosofia e a gente acredita que amar é um sentimento avassalador, que a gente sente algo que mexe com a gente e que nos cega. Mas, na verdade, esse conceito de amor está errado. O amor, ele é um sentimento inteligente. A paixão não é uma paixão, é esse sentimento que acontece, que você olha para a pessoa e você começa a gostar dela desesperadamente, tem prazo de validade e aí que vem a questão do amor. Então, eu não acho que é uma questão tão racional, de certa forma, mas eu acredito que envolve sim. Tem que ser inteligente. Antes de amar com o cérebro, você tem que amar com o coração e os dois têm que andar juntos, né? Você ama com o coração, ama com o cérebro e aí você tem um amor inteligente. Eu acho que falta inteligência nos relacionamentos hoje em dia, né? Agora, Júnior, você falou ali sobre a gente saber e fazer aquilo de uma forma bem equilibrada, né? A razão e a emoção. Só que, quando que a gente de fato está pronto para começar a pensar nisso? Porque, afinal de contas, hoje em dia você vê pessoas de 20 e poucos anos que não querem saber de casar e crianças, muitas vezes, já pensando em ter um relacionamento sério, né? Qual que é o momento certo? Bom, é uma pergunta que muitos jovens me fazem sobre qual é o momento certo, quando começar a namorar. E eu penso assim, que uma idade para a pessoa começar a pensar em namoro é a partir dos 16 anos. Por quê? A partir dos 16 anos você já está começando a lidar com escolhas importantes da sua vida. A pessoa acabou de sair ali do ensino médio, está começando a pensar na faculdade, na carreira dela. Ora, se ela tem condições de escolher em que ela vai investir a vida em termos profissional, que é uma decisão muito importante, que vai trazer sentido, realização para a nossa vida ao longo de toda a nossa história, ela também já está preparada para começar a pensar quem é que eu vou trazer para a minha vida, quem vai escrever essa história comigo, né? Então, eu acredito que a partir dos 16 anos, é claro que não é uma receita pronta, nem todo mundo que tem 16 anos está pronto para poder namorar, né? Mas é uma idade que a pessoa já pode começar a pensar nisso, eu penso que é a partir dos 16 anos. Agora, a gente está falando aí de uma decisão inteligente também, né? Mas para fazer uma decisão com inteligência, a gente tem que primeiro começar a se autoconhecendo, né? O que que realmente, qual que é meu perfil primeiro para eu saber qual seria, né? Esse tipo de pessoa e quando você começa a falar essa questão de escolha profissional e tudo, né? Também essa face, uma é face de muitas mudanças de vida e tal e alguém, quem sabe, pode escolher uma vida só por conta dessa pessoa e depois não dá certo e aí as decisões ficam mais difíceis. Quais deveriam ser as minhas prioridades, Júnior? Na hora da gente começar a namorar, quando eu penso, por exemplo, tem um livro muito legal que você aqui deu para a gente, olha, tem vários livros que o Júnior escreveu lá que fazem parte do ministério, tem ó, casamento começa com namoro, peraí que eu estou tapando o título aí, ó, desmandamento dos namoros com propósitos, mas tem um que é bem legal que você escreveu aqui, ó, depois eu vou mostrar mais, mas esse aqui, Deus une propósitos, né? E a gente está falando aí de que primeiro a gente tem que conhecer o nosso propósito, né? Para saber aí como ele vai se unir com o propósito de mais alguém. O que você pensa? Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o que diz nesse livro sobre essa questão de unir propósitos. Bom, um dos temas de nossas palestras é antes de iniciar um relacionamento, resolva-se. Eu acredito que é muito importante você se conhecer, você já tratar algumas áreas da sua vida antes de entrar em um relacionamento. E nessa palestra a gente fala também sobre ser capaz de sustentar a relação, né? As pessoas, elas querem começar um relacionamento, mas nem sempre elas são capazes de sustentar a relação. Então, eu acho muito importante o jovem já descobrir o propósito de Deus para a vida dele, ele saber por que eu estou nessa terra. Provérbio, se eu não me engano, 19, diz que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E não seria diferente conosco, Deus nos criou com um propósito. Nós precisamos descobrir esse propósito para que nós possamos nos tornar pessoas realizadas na vida. Até porque você nunca vai ser uma pessoa realizada enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te trouxe a este mundo para fazer. E aí, quando você descobre o seu propósito, você vai estar mais preparada, por exemplo, para aceitar uma proposta de namoro. Você vai procurar alguém que tem um propósito parecido. Imagina você fazer o que você nasceu para fazer ao lado de quem você ama. Agora, você não sabe o seu propósito, é perigoso, porque você pode entrar em um namoro com alguém que tem um propósito diferente. Imagina, cara, você construir um relacionamento ao lado de uma pessoa, ali durante muito tempo, investir, sonhar, planejar, e de repente você descobrir que a vida de vocês leva caminhos diferentes. Então, por isso é importante você resolver com respeito à sua missão nessa terra. Deus me trouxe aqui para quê? Eu descubro isso para que aí sim eu esteja preparado para iniciar um relacionamento. É muito importante. Muito importante. Júnior, agora você falou assim bastante sobre propósitos. Só que, e quando eu olho para alguém, percebo que a pessoa, nossa, é do jeito que eu queria, mas quando as outras pessoas chegam lá e falam, ó, aquele cara não é legal, aquela menina não é legal. Como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação, Júnior? É aí que entra o amor inteligente. O amor inteligente, ele sabe identificar pessoas que me querem bem. E eu não posso abrir mão de pessoas que construíram a minha história comigo para poder estar ao lado de alguém. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que honrar as pessoas que estiveram comigo. Então, digamos que eu esteja muito interessado em alguém, eu queira construir a vida ao lado de alguém, mas pessoas que me amam, que se importam comigo, estão enxergando coisas nessa pessoa que eu ainda não enxerguei. Estão tentando me alertar sobre algo. No mínimo, eu deveria orar e considerar o que essa pessoa está dizendo. passar a observar, porque às vezes as pessoas que nos amam também podem estar erradas. Pessoas boas também erram, né? Às vezes pode ser um preconceito, pode ser algo que ela identificou, mas não era bem aquilo. Mas nós precisamos orar e observar de forma inteligente para saber se procede. Porque se a pessoa me ama, identificou algo em alguém que pode me fazer mal, poxa, eu devo levar isso em conta, né? E como eu encaro, Júnior, a gente tem poucos minutinhos aqui, mas vamos abrir. Como eu encaro, por exemplo, essa conversa? Porque alguém pode estar aqui assistindo o programa, está namorando já, mas o negócio não está muito claro enquanto propósitos ainda. Como eu encaro essa conversa sem assustar a outra pessoa, né? Tipo, não necessariamente falar de casamento, quem sabe, mas pelo menos começar a ver os propósitos de cada um. É interessante você identificar se a pessoa que está ao seu lado, ela está com você pensando em um momento, é uma pessoa que está ali só aproveitando o momento. Afinal, tem até uma música secular que diz, olha, eu pensava a longo prazo, ela só queria estar ali. Então, veja, tem pessoas que estão ao lado de pessoas projetando um futuro. Eu quero me casar, eu quero construir uma família, mas a pessoa só quer estar ali, ela só quer aquele momento. Eu costumo dizer, com muita sinceridade, que o nosso tempo, ele é caro demais, precioso demais para a gente perder com pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente. Então, por mais que as pessoas podem até achar um pouco radical isso, mas, cara, já parou para pensar que a vida, ela dura pouco. É uma só, e você tem sonhos, você tem planos, e você está ao lado de alguém que não tem os mesmos planos, os mesmos sonhos. Por isso, eu desejo, assim, de todo coração para os nossos telespectadores, que eles encontrem alguém que coloque eles nos planos deles, para que eles sintam o quanto é bom você estar seguro ao lado de alguém. Encontre alguém que sonha com eles, que planeja com eles, que deseja construir a vida com eles. E não alguém que quer um momento. Não alguém que quer alguns meses, um ano. Não, eu quero você do meu lado, para construir a minha vida com você. Por isso, é importante ter essa conversa. E aí, você está comigo por quanto tempo? Eu preparo a minha vida para você ficar, ou eu preparo a minha vida para você passar? E eu até digo aos jovens, olha, procure alguém que queira ficar, não que seja de passagem, porque a nossa vida dura pouco demais. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes. Ela dura pouco demais para a gente perder o nosso tempo. Olha que interessante essa frase aí, ficou para você lembrar, né? A gente vai agora num breve intervalo, você já fica com essa frase na cabeça, vai pensando aí se isso não tem a ver com o que você está vivendo nesse momento da sua vida. Aproveita aí também, segue o nosso programa. As redes sociais estão aparecendo agora na sua tela, no Facebook, no Insta também ali, arroba PG Conexão e também aproveita o YouTube. O YouTube, os programas ficam ali gravados e na verdade, né, Alessandro, vocês têm a primícia pelo YouTube, né? É verdade. O primeiro programa sai no YouTube na sexta-feira ali, no finalzinho da tarde. Então, você confere em primeira mão o que acontece aqui no Conexão Jovem. Isso, aí fica o convite. Gente, se você perdeu, não está assistindo lá pelo YouTube, você pode assistir lá também ou quem sabe agora compartilhar esse programa com algum amigo que com certeza pode aproveitar os conselhos aqui bem cheios de sabedoria do Júnior. Agora a gente vai em um breve intervalo então, em uns minutinhos, já estamos de volta e continuamos com essa conversa muito interessante. Tchau, tchau.